e Pedro Costa. Até quando o Flamengo vai manter o Paulo Sousa? Você ainda acredita na evolução desse trabalho? Eu acho, Pedro, essa questão de acreditar ou não é muito relativa. Às vezes os times demoram a engrenar, levam tempo, passam por resultados ruins. O futebol mostra isso. Só que essa semana foi, acho, muito grave. Porque ele teve uma semana inteira para fazer o seu trabalho, para fazer o time jogar uma boa partida. O time não jogou uma boa partida. Então, qual a explicação? Qual a justificativa? Que o time não esteja pronto, o time ainda tem problemas, eu acho compreensível. Agora, o time tem que fazer uma partida melhor do que isso que nós vimos nesse primeiro tempo. O Lucas Chaves está sendo irônico com relação ao Paulo Sousa, o tempo de trabalho. O João Paulo Guerra perde a saída do técnico. Na semana passada foi muito ruim o Flamengo contra o Fluminense, apesar da vitória. O segundo tempo foi constrangedor. Falamos sobre isso aqui na live e falamos ao longo da semana e hoje novamente. O Flávio Henrique tenta ser otimista, no entanto, não vê esse time de perdão o título. Você acredita que possa evoluir com o Paulo Sousa? O cara evoluir sempre pode, a gente nunca sabe. Às vezes o time está uma merda, passa um tempo, o time começa a engrenar. Como eu falei, o futebol já mostrou isso várias vezes. Vai acreditar ou não? Aí é bola de cristal. O momento é muito ruim, muito ruim. Foram quatro vitórias seguidas, mas sem grandes atuações e sem mostrar progresso. E hoje, depois de uma semana, uma rara semana de trabalho, esse futebol não poderia ser o futebol apresentado. Péssimo, péssimo, péssimo. O técnico, evidentemente, tem que ser responsabilizado, assim como os jogadores, especialmente os jogadores que cometeram erros individuais graves. Aí eu cito o Arão. O Arão não tem o direito de continuar sendo jogador desligado, que erra a parte dos burros, como o do primeiro gol da partida. Um passe, assim, no meio do campo, uma bola... Estava bem impressionado. E aí depois ele fica torcendo pros companheiros. Ele nem corre pra tentar evitar o pior para a sua equipe. Alberto Stiglitz. E aí